Tanta fumaça, quanto ela dança Se me impressionar eu posso até levar pra França Outro país, onde ninguém me alcança Eu sou muito rápido, meu carro não cansa Uh, uh, sempre acelero Uh, uh, eu sou sincero Uh, uh, vejo a abertura Eu já vou na fuga, sério, eu nunca enxergo Presentes, a gente sabe, mano, que segunda-feira, mano Desse jeito aqui pra sair só pra quem gosta mesmo do movimento hip-hop Pra quem gosta das batalhas E, mano, satisfação total, mano Primeiramente aí, mano, pra gente começar o dia bem, tá ligado, velho? Olho pro irmão do lado, pra irmã do lado, mano Dá um abraço, tá ligado, mano? Desejo um bom dia aí, mano Uma boa noite aí pra geral, tá ligado, velho? É, o dia só acaba quando recomeça É nóis, irmão E é o seguinte Falta apenas Uma semana pro aniversário da aldeia, galera Três anos Que a gente vai tá completando aí Com muita sagacidade, mano Resistência, persistência E, mano, de verdade, velho Eu quero saber de verdade Quem que vai colar no aniversário? Levanta a mão, mano Quem que vai colar no aniversário que tá aqui presente? Massa, mano, massa E você que não comprou a ingressa ainda Não adquiriu a sua passagem, velho? Por que que vocês não vão, velho? Se falar que trabalha não é desculpa Até porque o evento As batalhas vão começar Depois das sete e meia da noite É o horário que vocês estão aqui com a gente Tá joia? Então, velho Se você é estudante Tem a meia entrada A trinta reais Mano, tá num precinho bacana, velho Pela estrutura que a gente vai oferecer pra todo mundo Algo revolucionário vai acontecer esse dia Algo que nunca foi visto no BR aí, mano Tá ligado? A gente se inspirou no MMA, velho Que é uma parada que tem tudo a ver com as batalhas de reino, sabe? E, velho É... Ó Estão me cobrando aqui, velho Já estão me chamando a atenção aqui, parça Por causa da maconha, tá ligado, velho? Movimento cultural, tá ligado? Tem criança aqui Tá ligado? Tem família Eu gosto de trazer minha filha aqui Você pode faria, família De verdade, mano Respeito, mano Essa é a parada, velho Porque se aí, assim, o bagulho moia, mano Moia tudo, você tá ligado? Por favor, galera Mas, enfim Como eu tava falando, Fé O MMA, cara Ele tem tudo a ver com as batalhas de reino, mano São caras que treinam todos os dias, velho Que tão ali na batalha diária, velho Às vezes sem a moeda da condução, mano Tem que passar veneno pra caralho E quantos MCs aqui, mano? Ergue a mão quem dá multa aí, mano Ergue a mão quem dá multa no trem aqui Olha lá, várias pessoas, tio A gente sabe como que ocorre, velho E na batalha diária, mano A gente tá aí, velho E graças a Deus A gente conseguiu Fazer Um vínculo muito forte Com a Filtre Que já se transformou Na nossa família também Tá ligado? A gente tá caminhando junto Daqui pra frente E eu gostaria de Falar, mano Que algo revolucionário Tá pra acontecer Com o cenário das batalhas de rima Tá joia? A parada da aldeia, mano Tá ficando muito séria E a gente vai mostrar Através de trabalho Dedicação, mano E profissionalismo Do que a gente vai ser capaz De fazer com o cenário atual Das batalhas, mano E família O que a gente pede de coração, mano É pra todos os organizadores, mano De batalha, tá ligado? Do Brasil, mano Ter isso aqui, mano Ter uma câmera registrando, velho Todos os momentos Que são sentidos ali, velho Que passam, às vezes Batidos ali, mano Pra 20, 30, 40, 50 pessoas Quantas rimas podem ser Filmadas E transmitidas pro mundo Sabe, mano? Tecnologia, velho A gente tem que usar A tecnologia, cara A gente tem que mostrar Os talentos, mano Que podem surgir na quebrada Tal, mano Em qualquer lugar do Brasil Tá ligado, mano? Então, velho A gente tá trabalhando dessa forma Desde a nossa sexta edição Tatu, tá ligado? Eu falei, Tatu Você é o cara raiz da aldeia, mano Tá desde a primeira Segunda edição Segunda edição, velho Tá ligado, mano? Desde a sexta edição A gente filma Nós nunca paramos Então a gente soube aproveitar bem Essa ferramenta A internet E por isso que a gente tá aí, mano Segurando o estandarte aí Das batalhas de rimas, mano Então a gente tem que representar mesmo A gente tem que ser referência, mano Graças a vocês, mano Nosso crescimento tem sido muito bom, velho Abrindo novas portas, tá ligado? Empresas estão nos enxergando Isso é revolucionário, mano Tá ligado? Quando que empresas olhavam Para as batalhas de rimas, velho? Quando que a gente tinha Um olhar para o MC Ser admirado Ser parado na rua Para pedir para tirar foto, velho MC de batalha Tá ligado, mano? É só os caras que estão estourados aí, mano Na música São os caras que já estão aí No mainstream, tá ligado? Mas é isso, família Eu gostaria de agradecer a Future, mano Tá ligado? Uma salva de palmas para a Future Que está apoiando o nosso evento 100% aí, tá ligado, mano? Vários fechamentos bravos A gente está conseguindo aí E daqui para frente O bicho vai pegar, velho Poucas ideias E vamos para cima E ó Premiação hoje 250 mango Para o campeão A casa Saca? E é isso, mano E vai ter uma barca de açaí também Dá um point Tá ligado? Da açaíteria Aí depois é só trocar ideia com nós Para saber onde chegar lá E pegar a barca para você E, mano É isso, galera De verdade Muito obrigado a todos vocês aí Hoje o bicho pega Quantos MCs na casa, Lucão? 60 MCs, tio Ave Maria Então, mano Fala o número aí, parcerinha Três Três? Que negócio aí? Dox E aí, moleque Cola para cá MC Dox Ela gosta disso, né? Do velocidade, o S Que também gosta dos meus cachos no cabelo Sabe que eu só ando com os olhos vermelhos E onde eu ando Eu só ando com jeans E aí